Lírica não é flow e querem os dois pro show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mai que tão gritando roux Lírica não é flow e querem os dois pra show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mai que tão gritando roux Lírica não é flow Aê, aê, vamo lá Cada tal e caixa abaixo Os cara não mudou de fuga Os cara não mudou de fuga ainda O que que é batalha vamo lá gritar sangue Sangue Pode par meu mano eu vou chegando improvisando Sabe que nesse beat é foda já vou encaixar Tá ligado mano bora me distrair Por favor na batalha vamo agora não focar Mano tá ligado eu vou chegando na batalha Sabe que agora se desaba Sua rima é mais contraditória Do que o peixe fumando baseado embaixo d'água Papo escroto Porque se ficar citando o nome dos outros Cê tá ligado eu não proceder Ficar citando o nome dos outros Eu vou te chamar de dopre Mano Olha como o cara é contraditório Tá ligado vou causando seu velório Cê vai para o purgatório Tá ligado não é notório Eu te mato agora Sabe que esse aqui que é seu velório Mano Cê fala o cara Meu mano tá ligado Cê não tá na altitude Cê fala do cara Assinta os cara Se prepara depois Repete a sua própria atitude Compatitude Cê tá ligado Porque cê se ilude Cê não se liga pra fanclub Cê é youtube Não é purgatório Depois dessa batalha Você vai pro crematório Vou pro crematório Não Tá ligado vagabundo Vou ter logo o que expressar Vou excitar Não vou pro crematório Se não vira o pó E o puto oeste vai querer cheirar O cara fica bravo Pode crer Vai se fuder Tic tac pode que Mas agora é um tec 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 Já matei logo você Tá ligado O puto aqui pariu Ele é pó Me chama E esse verme subiu Aê Cê tá ligado Eu sou na moral Cê precisa até É de um pó royal Não é pó royal Tá ligado vagabundo Eu vou chegando na batalha Por favor não se esqueça Cê não fala de pó royal Porque é fermento Conhecimento O fermento Isso tá na minha cabeça Aê Cê fude pra meu mano Eu vou chegando insano Tá ligado na moral Cê fala de pó royal Se for eu mandar rima Cê ro-ya-au Aê Você precisa de fermento Você tá ligado Que a ideia que consta Você precisa de fermento Eu não preciso Porque meu rap Já é massa pronta Cê tá ligado Se é fermento Olha só aqui Sem disciplina Quer falar de comida Sai da batalha Chama o moto Vai pra cozinha Tá ligado vagabundo Eu vou chegando na batalha Sabe que essa é minha obra Vai tomar no cu Você é uma cobra Fala de fermento Cê é massa de manobra Mas não tá com a mão na obra Sabe que agora eu vou matar Não é obra é oprense Não é oprense Então vou oprar Uou Aê Cê tá ligado fazendo bagulho É louco Agora você vai lá Pra puta que pariu Verdade Eu não tô com a mão na obra Porque eu estudei pra caralho Hoje em dia Até eu sou engenheiro civil Mas aê Tá ligado Eu sou engenheiro civil Ganhar de mim Aonde em civil Uou 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 Ixi o que? Vem batalhar comigo Uou Eu tô falando nem com você O cara desse Paneleiro Decorado Vem aí galera Arbolinha de Natal Aê Vocês já falaram tudo Que vocês queriam falar Já né Não Não Então vou chamar a votação agora Quem gostou mais das imãs do Catatau Faz barulho Uou Quem gostou mais das imãs do Caxabaixa Faz barulho Uou Catatau Uou Caxabaixa Uou Até novo